Ai, será que eu posso ver meu pai? Eu tenho certeza que seu pai vai ficar muito feliz de te ver. Claro que sim! Ele repetiu várias vezes que ele queria falar com você. A juricaba se aproveita da situação delicada. Eu quero te fazer o último pedido. Fala, pai. E você prometa se afastar daquele miserável. Mas Virgínia vai fazer de tudo para ajudar a filha. O prefeito deu uma saidinha e eu aproveitei para dar um pulinho aqui para acertarmos os últimos detalhes do nosso acordo. Ribeirão do Tempo.